Divas! Hoje eu vou mostrar pra vocês O centro de San Diego Eu vim aqui e trouxe pra vocês verem as foquinhas Fica no centro Muito bonito Ficam todas deitadinhas aqui no chão Acho muito legal Olá, desculpe! Desculpe! Oh meu Deus! Eu te conheço? Não Eu acho que eu te conheço de algum lugar Eu não sei Você é Valeria? Não! Ah não, ok! Quem é você? Ah, eu sou Leticia Oh, Leticia! Dá pra ver a cara dela? Sem querer a gente se encontrou Olha só! Nossas bocas Quem é essa, gente? Eu, hein? Concorrência, concorrência! Gente, olha quem que veio aqui passear em San Diego Vim conhecer em San Diego e solaradíssimo! Olha só linda! Olha, nós estamos aqui conversando com nossos amigos novos Ela veio ver as parentes aqui, as focas Ai, ai, ai! São uma gracinha, né? É, a gente está conversando aqui muita coisa legal sobre a festa Muitas novidades, aguardem! Muitas novidades e a gente vai fazer uma entrevista aqui, um bate-papo pra vocês E a gente vai conhecer a Leticia, que é essa empreendedora maravilhosa E fica ligadinha! Música 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 Lê, como que pronuncia o seu sobrenome? Música Korndorf Bem alemão, branquinho, azedinho Mas eu não sei falar alemão, nada Nada alemão, nem bom dia Nem bom dia? Nem bom dia! Música 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 Lê, então vamos falar para as meninas aqui, as divas Quem não conhece a Tres Cabelos, dá uma checada nesse link aqui abaixo Ela está arrasando na parte de marketing, nos modelos, nas novidades Eu fico assim todo dia olhando naquele site e babando Eu adoro os nomes das perucas também Lê, como que a gente se conheceu? A gente se conheceu pela internet, né? Eu comecei a desbilhotar quem que vende lace, como que trabalha lace E daí descobri a Valéria e achei o máximo a história dela Eu fiquei muito encantada, a mulher batalhadora, saiu do Brasil, acreditou no que ela estava fazendo Acho que construiu o teu próprio caminho E eu gostei muito, comecei a seguir você E daí apareceu uma oportunidade de vir para San Diego San Diego, Califórnia Eu falei, cara, eu acho que eu vou visitar essa menina E daí deu certo da gente se encontrar agora, né? Eu vi um vídeo meu, ela viu um vídeo meu Ela falou, Val, você mexe com peruca E eu nem sabia quem era a Letícia Eu fiquei assim, hum, hum, quem é essa agora? Mais uma! Mais uma! Aí eu comecei a observar bem Eu falei, nossa, ela tem uma equipe assim muito bem organizada Um marketing muito organizado E eu adoro gente que batalha, gente A pessoa batalha já entra na minha lista de A-list, né? VIP VIP Trabalhando duro A Val gravou um vídeo, a gente tem muita pergunta sobre os adesivos E como colar Então eu comecei a procurar mais vídeos sobre essa informação Como colar? Porque eu, gente, eu infelizmente não sou usuária Então eu não posso responder todas as perguntas Eu preciso de autoridades no assunto E a Val tem um vídeo maravilhoso Que ela vai por aqui agora de novo Que explica direitinho como colar os adesivos Eu falei, cara, não tinha alguém mais didática Para explicar esse tipo de dúvida do que ela Aí eu pedi autorização para usar o vídeo dela no nosso site Ela é super simpática na hora Você está morrendo de medo de te pedir Será que ela vai achar ruim? Não E você foi super receptiva na hora Você falou, Lê, pode usar Foi o maior prazer Que divulga mais As pessoas aprendem E o vídeo é ótimo Assistam para quem tem dúvida de como colar a lace, né? Então, Lê, vamos falar um pouquinho da Tress Como que surgiu esse nome Tress? Por que Tress? O que é a Tress? O que é que significa? Tem alguma coisa atrás? Tress é cabelo trançado em inglês, né? Então é um outro jeito de falar cabelo Mas é o cabelo trançado Eu achei a palavra super gostosa ao ouvido É bonita mesmo É bonita, né? Eu gosto Chique Chique, né? Chique Eu fiquei, minha diva Tress Ai, por que eu não vi esse nome primeiro? Mas as coisas acontecem E daí eu gostei do nome Eu estava procurando Eu nunca quis vincular o meu nome, né? Eu sempre quis uma coisa mais neutra E esse nome tem muito aqui nos Estados Unidos, né? Tress, Tress, Tress E eu achava que soava gostoso E tem a ver com cabelo Falei, fechou, vai ser Tress Eu peguei um novo ângulo Que corta os braços das duas Vocês são super magras Vamos lá Amei, amei E você? Quanto tempo você descobriu Que a comunidade negra Tem essa dificuldade De encontrar cabelo Tem um problema, assim Com a autoestima A relação da cabelo Toda mulher tem Mas Por que que esse é o seu foco? A mulher negra Por que que você acha que A Tress tem muito a ver com a mulher negra? E vai sempre ter Eu morei cinco anos na África Eu tive por duas oportunidades Eu morei em dois países africanos Eu morei na República dos Camarões E depois eu morei por alguns anos em Angola E quando eu voltei pro Brasil É inevitável, Valéria Não tem como você comparar A autoestima da mulher negra Da mulher africana Com a mulher negra brasileira É uma coisa assim Tem um vácuo monstruoso Na autoestima das duas pessoas Aquela mulher que nunca teve ninguém Criticando ela E da brasileira Que sempre tem alguém Falando que tem que alisar Que tem que fazer outra coisa Que não pode usar daquele jeito Do jeito natural E isso aquilo me doeu um pouco Quando eu observei isso Porque enquanto você não dá bola pro assunto Você nem sabe o que tá acontecendo Mas quando eu comecei a perceber Quando eu voltei da África Eu comecei a perceber Que a brasileira tem uma estima muito baixa Qualquer mulher tem, né? Voltado a cabelo Mexeu com o cabelo Mexeu na estima de uma mulher Mas a mulher negra brasileira Era muito forte Era discrepante A autoestima dela E a autoestima da mulher africana Com quem eu convivi muitos anos na África E aquilo me doeu Ela me falou Não, eu vou mudar isso Eu vou contribuir Eu sou branquinha, azedinha Mas eu vou usar Do tempo que eu tive Do conhecimento que eu adquiri E eu vou investir nisso Daí claro, né? Eu não entendo nada Meu cabelo é liso, gente Meu cabelo não é liso Mas é um pouquinho assim Ampladinho Falei, eu vou ter que estudar E daí eu comecei Eu fui fazer curso de cabeleireiro No Brasil Não adiantou Muito bom, já tem Não, ajudou Mas não foi voltado Pro cabelo crespo Falei, gente Não é suficiente Eu vou ser bloqueada Da comunidade negra Desse jeito, né? Uma branca, azeda Chegando assim Falei, eu vou ter que ir mais fundo Uma coisa que eu tenho que dizer A mulher negra em si Não consegue lutar contra o preconceito Ela precisa de um aliado Branco Infelizmente eu tenho que dizer isso Contra esse estereótipo 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 Da mulher negra Que tem que ter o cabelo liso Tem que ter o cabelo assim A gente precisa mesmo de aliado Eu acho que a lei é uma aliada É uma aliada E é muito legal a gente ter alguém Do outro lado Lutando pelos nossos interesses Além da gente Além da mulher negra Eu acho muito importante Ter um time Ajudando a mulher negra A infiltrar nesse mundo da beleza Ou seja ela usando a lace Ou seja ela usando o cabelo natural Do jeito que ela quiser Eu acho que a Tress tem essa filosofia Sem dúvida Hoje a Tress Hoje é uma empresa que vende lace Mas ela é muito mais do que eu acredito E o que eu acredito É que a mulher negra brasileira Ela pode se empoderar muito mais Cara a gente vê as americanas Eu já morei muitos anos nos Estados Unidos Eu morei muitos anos na África E é diferente E eu sei que a brasileira pode chegar Num patamar muito Muito além do que ela está hoje Ela só precisa acreditar um pouquinho mais E ter alguns subsídios para fazer aquilo Então eu quero A Tress vem A Letícia vem Meio que para ajudar A empoderar a mulher A subsidiar ela A dar aquele passo Que às vezes precisa Porque é isso que eu acredito Eu acredito Eu morei com muita gente Na África Eu convivi com pessoas Com todas as mulheres na verdade E que elas eram totalmente lideradas Elas eram donas de si E esse sentimento às vezes Eu falho no Brasil Eu não sinto essa energia E eu quero sentir Porque eu sei que existe Então eu acho que a Tress veio assim Olha hoje a gente trabalha A autoestima da mulher negra Através da venda de laces Com a beleza Mas a Tress vai ser E ela é já muito mais que isso A gente quer trabalhar com a mulher Acreditando Para o que ela veio para o mundo Entendeu? Ela veio para ser bonita Para ser feliz E acho que é isso aí Você usa alguma lace Ah, de vez em quando Eu gosto Eu amo usar dread Trança, fibra Eu amo Ah, é? Eu tenho uma foto aqui Dela usando dread Eu amei Esse negócio de... Como que fala? Como que elas falam? Apropriação cultural Ah, eu me aproprio mesmo Porque eu amo Eu acho que ela acabou Eu amo E se eu gosto Eu vou colocar Entendeu? Eu me acho linda De africana Eu acho que é tudo Amei africana Eu amo a cultura Eu amo a cultura afro Eu amo a cultura black americana Ah, black brasileira pagodeira Eu amo assim A cultura negra do samba Ela gosta de pagode Eu não gosto Eu amo a cultura africana Eu assim A minha mãe fala Eu nasci na família errada Cara Assim, definitivamente Eu sou filha da minha mãe Mas tem alguma coisa errada aqui Ela é filha da mãe Então assim, eu amo E eu amo as transas mesmo Eu amo os dreads É uma pena que meu cabelo é tão fininho Que às vezes não suporta tanto tempo Mas vocês ainda vão me ver de dreads Muitas vezes Eu quero ver Quero vê-la de dreads Porque eu gosto Eu admiro Eu idolatro É mais que admirar Eu idolatro Eu vejo aquelas negas Falaram Ai, como eu queria ter aquilo Adoro, adoro O que você tem a dizer Sobre o seu modelo mais popular Que tem lá Que você trouxe pra mim Que presente Não tá aqui Opa, nós vamos colocar depois Eu vou colocar depois Ela vai colocar depois Porque, olha Tanto pele negra Como escura Eu acho que fica muito legal O cabelo cacheado Eu amo cabelo cacheado Qual que é o seu modelo mais popular? Thaís, né? O meu também A Valéria Eu falei Valéria, eu vou te visitar Aí eu sim Vou levar uma lace Que nossa Escolhe Daí na hora que ela escolheu Eu falei Ai, yes Eu sabia que era essa É linda Eu amo A Thaís é um modelo Claro, em homenagem A Thaís Daraújo Pelo uso da lace No seriado Do Mr. Brown Foi uma lace Feita sobre medida Pro seriado Nossa, que legal Foi super legal mesmo Foi assim Uma coisa muito boa Que aconteceu na história Da Thaís A gente poder fazer Um modelo Assim Pra ela Pro personagem Na verdade Que a Thaís usa No personagem E tá sendo um sucesso Nossa, eu amei Uma cabeleira Um sonho de construção Você vai colocar Eu vou colocar Depois eu vou colocar Se bem que eu tô adorando Ficar loira Gente A Thaís Cabelos Não tem loja física Você tá pensando Em abrir loja física? Mistério Isso aqui é segredo O que eu vim fazer aqui? Será? Essa está em off Ainda Está em off Nesse assunto A gente pula Pula Próxima pergunta Eu sou bonita Nossa Beyoncé Então, gente A Lê é um amor Eu me apaixonei Por essa galega Eu amei Acho que essa galega Tem tudo a ver Com o que eu amo Que é cabelo Atitude Empreendorismo Eu não consigo falar Essa palavra Empreendorismo Americanizou total já Empoderamento Of the women Eu acho assim Empoderamento O que o pessoal fala Empoderamento Da mulher Eu acho muito legal E quando você Conhece uma pessoa Que tem assim A mesma garra A mesma Fibra Fibra, né Hustle A pessoa fica Ali trabalhando Pesquisando E é antenada Com as coisas A gente clica A gente clica, né A gente clica, né Clicou Clicou Mas eu achei que ia clicar Posso ficar ligando Pedindo perucas grátis Aí tá abusando Não preciso mais comprar peruca, gente Não preciso O que mais que eu quero perguntar? O que vocês acham da Valéria Trabalhar de nossa stylist? Eu quero Ver o que tá na moda Aqui no Zewa Nos Estados Unidos E falar Atrés É isso agora? É isso? Ó, eu gosto Eu quero um modelo Na Atrés Com meu nome Ó, Valéria Não, como é que eles te chamaram aqui? Valéria Nós somos no restaurante Tinha reserva pra Valéria Olha só que nojento Incrível Gente, é isso aqui A próxima vez que vocês vão ver Nós juntas Eu vou lá pra Uberlândia Nossa, vai longe, hein Vou, hein Vou lá comer queijo Mas eu vim até São Diego, né Não é perto Isso aqui é longe É lá que tem queijo? Uberlândia é minha Nossa, uma delícia Nossa, comer queijo de Minas Farofa tem lá também Queijo de Minas com goiabada Nossa, cascão Peraí, você é filha de Alemã, então? Eu sou neta de Alemãs Né? Sua mãe faz aquele churiço Com... Não, não, não Minha mãe é índia Com batata Sua mãe é índia? Meu pai que é alemão Minha mãe é praticamente índia Não, todo mundo brasileiro, né Mas assim, descendência índia Olha, índio Tem índio no sangue Tem um pouquinho, né Eu falo assim A não ser que você more Embaixo de uma pedra Dentro de uma caverna Ou numa triba Onde os índios ainda Não usem cueca Você não sabe Quem é a Letícia Kohler Kondorfer Você não sabe quem é a Letícia Kohler Kondorfer Kondorfer Kordorner Kondorfer Kondorfer Dá três cabelos Manda um beijo pras meninas Pra gente Beijo e a gente se vê em breve Divas, uma coisa muito legal Vocês devem estar se perguntando Deixa o carro passar O jeep O segredo do sucesso O segredo do sucesso é perseverança O segredo do sucesso é compaixão Eu acho que não existe concorrência, né Não Quando uma pessoa Isso parceria Eu acho que quando uma pessoa Quer que a outra vença Isso traz mais prosperidade Pra vida da pessoa Então pra mim Como ser humano Eu quero muito que uma pessoa Como a Lê Que batalha Que corre atrás das coisas Ela vença E que tome conta mesmo do mercado Porque ela merece Gente E eu quero muito uma parceira Que nem essa Lá na Trest Eu cobro o caro Eu cobro o caro A gente negocia E o que na porta Beijo pra vocês Se inscreva no canal da Lê Eu vou deixar o link aqui Ela tem uns vídeos maravilhosos Mostrando as perucas Se inscreva no meu canal Exato Aperta o sininho Pra notificação Ah, sim, sim Pra receber notificações A galera é esperta E volte pra o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau